Então, Mi maior, né? Temos em quatro acidentes. Fá, dó, sol, ré sustenidos. Então, fica Mi, Fá sustenido, sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Vamos achar o campo harmônico. Mi com sétimo maior. Fá sustenido menor. Com sétima. Sol sustenido menor com sétima. Lá com sétima maior. Si com sétima. Dó sustenido menor com sétima. E Ré sustenido meio diminuto. Ré sustenido, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Lá com sétima. Lá com sétima. Ré sustenido. Obrigado.